Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos ver sobre como ligar a TV no modo TV, que é via antena, e como ligar a TV no modo internet, que você não vai precisar ter uma antena. Com a tecnologia, cada vez mais pessoas têm internet em casa, vem cada vez perdendo mais espaço para a TV via internet. Então vamos configurar essas duas formas, aproveite aí para se inscrever no canal, deixe aquele joinha, compartilhe o vídeo com os amigos, e sem mais demora, vamos para o vídeo. Então amigos, primeiro de tudo, o que você precisa fazer? Você tem que chegar aqui na sua TV e procurar aqui, seus app's, beleza? E aqui temos o modo TV, ok? Então aqui, indo no modo TV, você terá aqui os canais via antena, certo? Quem tem antena aí, utiliza esse meio. Caso você não tenha antena e queira ver algum conteúdo, então você vai clicar aqui, nesse segundo modo, TCL Channel. Aí você vai indo para a direita, vai clicar em ao vivo, você tem ali todos os canais via internet na sua TV. Vários estilos, pode ver ali, notícias, esportes, reality shows, comédia, música, entretenimento, estilo de vida, documentários. Então tem ali para todos os gostos. Certo amigos, espero que tenham ajudado vocês. Curte, comenta e compartilha. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.